Fala galera, beleza? Aqui é o Dinossauro. Galera, hoje eu vim mostrar uma coisa aí que aconteceu e não foi nada bom, pessoal. Fiz uma caçada, galera, de uma Sony Vega, que a galera fala aí, que é uma televisão muito boa, com o Subwoofer, que é aquela caixa de som que é acropada aí. Parecida com a minha, galera. A minha é outro modelo, mas é bem parecida. Essa aqui é de R$29,00. Teve três inscritos que entrou em contato comigo para ver se eu conseguia retirar para eles, que é uma Sony Vega, que estava custando R$80,00, galera. Aí eu falei que não, que não compensava eu comprar. Às vezes o cara também não compensava, que ele morava muito longe, ele ia ter que pagar gasolina. Falei, muitas vezes você encontra na sua cidade, mais perto, para vocês retirarem. Aí teve um inscrito, galera, que entrou em contato comigo lá no Instagram e falou Dino, não tem como você pegar para mim, cara, meu sonho é ter uma televisão dessa. Eu falei assim, ah, tudo bem, pego sim, só depositar na minha conta e tal, né? Aí ele falou que ele só ia receber dia 5 de fevereiro, se tinha como eu pegar para ele, né? Aí eu peguei, galera, falei, vou buscar para ele. Só que é aquele negócio, galera, cheguei lá, a televisão estava funcionando, estava ligada, tudo. E dá uma olhada agora, galera, na hora que eu cheguei lá, galera, estava ligada a televisão. Aí trouxe, deu o maior trabalho de eu colocar no carro, cara, coloquei no banco de trás do carro ali. E ela é pesada, vocês sabem que essas televisões são bem pesadas. O único defeito que a mulher falou para mim, galera, é que ela está sem o botão aqui, ó. Vai ser o botãozinho para ligar e tem também o controle, ó, ver o controlinho dela. E dá uma olhada agora, galera, ó, se é perto de ligar aqui. Ó, está na tomada, ó, como vocês podem ver. Ó. Ela não abre imagem, galera, não está abrindo imagem. Eu não manjo consertar a televisão, mas pelo que eu estava pesquisando, é, pode ser, pode ser um fusível ali, pode ser uma coisinha bem simples, sabe? Olha aí, galera, não está ligando, está vendo? Essa televisão, galera, eu paguei R$80,00. Aí até mostrei para o inscrito, ele falou que não compensava, que ele ia ter que gastar gasolina e pedágio para vir buscar. Aí ele ia vir conhecer eu tudo, mas sem estar funcionando, não tem como ele vir, né, galera? Eu até, eu até, tipo assim, eu não tiro a razão dele, né? Porque se ele tivesse depositado para mim o dinheiro antes, eu até teria, né, eu ficado com o dinheiro e ele ficava, sei lá, a televisão um dia ele vinha buscar aqui. Mas não, pessoal, acabei pagando e acabei me lascando, cara, porque eu já tenho a minha televisão, olha lá, no fundo a minha menina está jogando, tal. Mas está aí, galera, ó, o que eu vou fazer, galera, com essa televisão? Quem for aqui de Sorocaba mesmo e tiver interesse em pagar os R$80,00 e querer vir retirar aqui em casa, ó, pode vir, beleza, pessoal? Vou deixar o contato na descrição. Para quem quer ter uma Sony Vega, galera, é uma boa oportunidade aí, porque às vezes vocês vão pagar aí R$50,00, R$100,00 do conserto, que tem um cara até que eu mandei a minha consertar uma vez. Eu posso indicar isso para vocês, entendeu? Ou posso deixar lá também para consertar, né? Dá para fazer um bem bolado aí. Ó, tem a caixinha da Subwoofer, ela encaixa aí, ó. Eu acho que R$80,00 já vale só pela caixinha, né, galera, da Subwoofer, que ela pode ser encaixada também em outras televisões. Não sei se alguma Sony Vega não tem essa caixinha. Pode ver que ela está no formato já para encaixar, ó. Só que tem que ter essa entrada aqui. Não sei se vai dar para vocês verem, por causa que está meio escuro aí. Mas tem que ter a entrada para o som aí, está vendo? Então, galera, é, cara, acabou a caçada aí não dando certo. Outra caçada, galera, que não deu muito certo, cara, foi os do Peça. Eu peguei o Feinho. Infelizmente, dois deles nem ligou. Ele falou para mim, né, que talvez tinha um lá que não funcionava, só tinha um que estava ligando. Mas, infelizmente, dois não funcionou, galera. Esses dois, pessoal, quem quiser pegar para a peça, para retirada de peça também, eu vou estar vendendo os dois por R$150,00 aí, mais frete, beleza? Então, só entrar em contato comigo aí, que eu vou passar esses dois PS2 por R$150,00. Sai R$75,00 cada. E, galera, Super Nintendo funcionou, está testado. Estou vendendo, galera, por R$250,00 esse Super Nintendo, beleza? Vai com controle original, vai com a fonte, vai com o cabo também. Então, é só entrar em contato. Vem com um cartuchinho aí do Pac-Man, mais o Shang-Hu Smash Ball, que é um joguinho aí de fase aí de... Olha o carinha, vai jogando futebol lá, né, durante a fase, né? Beleza? Quem se interessar no Super Nintendo, entre em contato aí, R$250,00. Ah, galera, só um detalhe, cara, que o Super Nintendo eu já higienizei ele, ó. Ele estava com uma mancha aqui, né, nessa parte de eject, que você tira o cartucho aí. E eu já higienizei ele, galera. Está bem mais branquinho do que estava quando eu peguei ele na caçada lá. Vou até deixar uma foto aí para vocês verem como estava antes e o depois, beleza? E a televisão aí também, galera, e os videogames aí também para venda. Ah, pessoal, eu desocupei essa prateleira, que eu estou com três prateleiras dessa também. Quem quer uma prateleira para botar jogos aí, essa aqui eu vou estar vendendo, galera. Vou estar vendendo por apenas R$50,00 também, beleza? Só vim retirar aí. Estou dando uma limpada aqui, galera, que eu vou trazer mais dois fliperamas para cá, que está lá no meu pai, que eu preciso fazer a manutenção deles, colocar eles para funcionar, para eu poder fazer venda, fazer troca, moeda de troca, né? Então é isso aí, galera. Só mostrando para vocês aí a caçada mal, acho que foi a pior caçada já do ano, né, galera? Essa Sony. Eu não vou colocar a culpa no inscrito, né, cara? Porque a televisão, infelizmente, está funcionando, né, galera? Isso aí é um risco que a gente corre de fazer caçadas para terceiro. Pode ver, ó. Poderia ter acontecido comigo também. Poderia, tipo, falar para o cara pegar a televisão para mim ou algum videogame e o cara chegar na casa dele e não está funcionando, né, cara? Poderia acontecer isso também. Mas a televisão está aqui. Quem quiser, quem tiver interesse, R$80,00 para consertar quem está procurando uma televisão. Ou quem manja consertar também, né, galera? Porque tem muitos aí, pessoas aí que é inscrito no canal, que manja consertar, cara. A galera tem curiosidade, né? Pode até fazer o rolo, galera. Posso até fazer o rolo. Pega em jogos os seus aí. Pega em videogame também. Beleza? Televisãozinha aí. E está os dois flippers aqui, galera, que eu preciso dar um trato, cara. Esse fliperama aqui, ó. Eu vou ver se eu monto. Vou ver se eu monto nele um fliperama do Playstation nele. Vocês vão ver como vai ficar. Em breve aí. Já encomendei os adesivos, está para chegar. Estou instalando aqui os dois controles de Playstation nele. Vai ficar o fliperama Playstation do lado da Capcom, hein, galera? Então é isso aí, galera. Estou com jogos aqui ainda para venda de PS4. Quem se interessa, sai, ó. Dragon Age, Metal Gear, Danganronpa, que é aquele anime lá. Detroit, Call of Duty, Headcrank, Call of Duty Infinity Warfare também, mas esse aqui tem o Call of Duty Remastered também. Need for Speed, Infamous, Dream, Call of Duty. Galera, meus jogos são na faixa aí de R$50,00 até R$80,00, beleza? É nessa faixa de preço aí, ó. Tem o Charter 4, Dead Stranger, tem esse também Devil May Cry, Evil Team 2, Final Fantasy, Horizon Zero Dawn, Final Fantasy, esse aqui é o Remastered, né? É o 10 e o 10 parte 2. Tem jogos de PS3 também. God of War Collection, God of War Ascension, Metal Gear 4, Prince of Persia Trilogy, Resident Evil 6. Jogos de PS3, galera, tá um pouquinho mais caro, cara. É o caso desse Blur aqui, ó, tá bem raro de achar. Tá saindo R$90,00 esse, beleza? Esse também, Resident Evil tá saindo R$80,00. Esse tá saindo, Prince of Persia, tá saindo R$80,00 também. Se levar um pacote, até faço um desconto, galera. Tô com jogos aqui também, pessoal, do GameCube. Quem coleciona GameCube aí, tiver interesse, ó. Dayblade, R$80,00. Senhor dos Anéis, R$80,00. Pac-Man, R$90,00. E Mario Party 7, que é... Essa aqui é uma... É uma cópia da capinha, a caixinha original. Mas a capa é... É cópia só, galera. Esse aqui tá saindo R$100,00, beleza? Mario Party aí. Então é isso aí, galera. Quem tiver interesse na televisão, nos PS2, Super Nintendo, na prateleira e nos jogos, galera. Entre em contato comigo aí, beleza? Fazer um parecinho bem legal pra vocês. A gente faz negócio, faz trocas também. Só entrar em contato, beleza? Então esse é o vídeo, galera, da caçada frustrada, hein, cara? Poxa vida, hein? Caçada frustrada aí. Mas acontece, galera. Faz parte aí das caçadas, né, cara? A gente pegar uma coisa que não tá funcionando. Com certeza já deve ter acontecido com vocês também. Ter pegado alguns itens que não funcionam. Foi o caso desse PS2, né? E da televisão Sony Vega aí. Mas é isso aí, galera. Faz parte aí das caçadas gamer, cara. Muitos itens, muitas vezes vem com problemas. Muitos itens não funcionam. Tem jogos que eu peguei vários em caçada, cara, que esse dia eu fui testar e não tava funcionando, galera. É complicado, cara. Até jogos originais mesmo, de PS1. Tinha jogos originais de Super Nintendo que não funcionou. Teve um jogo do 64 também que não funcionou. Mas faz parte, né, galera? Comenta aí, pessoal, que se vocês já fizeram caçada aí, chegou na sua casa e não funcionou. Ou quando vocês foram testar, depois de um bom tempo e acabou não funcionando, né? Comenta aí no vídeo, beleza, galera? Quem curtiu o vídeo, deixa seu like, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Falou, até a próxima. Abraços e tchau.